Quem sou eu? Eu sou o Zé, Zé Maurício, e o J ali é José, não vou falar todo o nome, porque aí é muito tenso, mas vamos lá. Lightspeed é um web server, ele é um web server considerado novo, vamos dizer assim, não tem muito tempo, e vamos falar um pouquinho sobre ele hoje, os recursos que ele implementa. Que gorda é esse? Coach, sou coach. O que é o Lightspeed? Lightspeed é um web server, ele foi criado para substituir o Apache. Detalhe, com um botãozinho assim, entendeu? Switch to Lightspeed, switch to Apache. Então, ele tem a versão paga, licença, mensal ou vitalícia, se você quiser comprar uma licença vitalícia, você paga um pouquinho mais lá, é teu para o resto da vida. E tem o Open Lightspeed também, que a Open Source sobe. Vamos falar um pouquinho dele aqui, ele foi lançado em 2003, em agosto de 2008, tornou-se o 16º servidor web mais popular. Em 2016, cresceu de 39 para 3.9, de 10º para 4º. Em 2017, estima-se que está executando 9,2% dos sites HTTP2. E em 2017, era usado por 97,5% dos sites que usam Quick. Quantos aqui já ouviram falar em Quick? Quase. Vocês estão achando que não tem o Quick na minha apresentação, né? Então tá. Vamos falar um pouquinho dos lançamentos aqui. É só para encher linguiça e demorar um pouquinho, mas aparece. Foi fundado por uma equipe de engenheiros liderada por George Wang. Em 2002, 2003 foi oficialmente lançado como um web server completo. Em 2007, aqui que está o Tchan do negócio, ele pegou e se tornou Enterprise e foi configurado para ser um substituto do Apache. Em 2007, também ele foi integrado aos painéis, aos principais painéis, que são, para quem trabalha com painel, como, mas, cadê o Alessandro? Alessandro, eu te admiro, cara. Não, falando sério. Sabe, eu trabalho, eu falei que eu trabalho, eu tenho um Windows ali, né? Eu falei que ia contar o segredo, não contei, né? Contei ou não? Eu sou desenvolvedor da Tnet. Detalhe, open source. Vocês sabiam disso? Ah, viu? Peguei vocês. Visual Studio? Community. Sabiam disso? Não, mas não é. Vamos voltar para o outro de perto. Eu admiro porque, ah, eu admiro os caras que mexem em Linux e fazem o que ele fez aqui, vira de cabeça para baixo, tudo, linha de comando, achou isso lindo? Porque eu sou do tempo do DOS, onde a gente brincava no Atrib, para esconder os arquivos dos nossos professores na rede novela. Então, vamos lá. Lançado, em 2015, foi lançado o Lightspeed Cache. Esse é para vocês aí, o plugin de WordPress, com, eu vou falar em português, ESI, na versão 5.0.10. E, em 2007, 2017, o Lightspeed Web Service lançou o suporte ao Quick. Beleza? Quantos aqui mesmo já ouviram falar no Quick? Um, dois, Alessandro. Beleza. Show. Compatibilidade. Está aí o login para vocês verem mais rápido. Passar rápido aqui. Quem está cuidando do tempo aí? O que são essas siglas aí? Quem já ouviu falar no Speed? S-P-D-I-Y. Speed já tem mais gente aí. Está em cima. E no HTTP2? Show. Vocês sabem o que isso aí mudou a vida de vocês? Todo mundo sabe? E o Quick? Ah, o Quick só há dois aqui. Está ali o Quick. Não é aquele ali, não, está? Mas se fala Quick igual. O Speed foi um protocolo desenvolvido que... Vou falar rapidinho, tá? Eu tenho o link ali depois, vocês podem baixar os slides. Ele foi um protocolo desenvolvido pelo Google, por engenheiros do Google, para agilizar. Porque o HTTP1 foi homologado em 97. Mudou alguma coisa a internet de lá para cá? Alguém aqui não tinha nascido ainda em 97? Uma, ali, para você ver. Olha só. O HTTP2, esse mês, está fazendo três anos. Para você ver há quanto tempo a gente ficou em cima do HTTP1. Três anos de homologação. O HTTP2 foi derivado do protocolo Speed, desenvolvido pelo Google. Hoje, se você entrar na página de referência lá do Chromium, sabe o Chromium? Aquele quase igual ao Chromium, azulzinho lá, e tem a referência lá, você vai ver que este protocolo está duplicated, e o sucessor é o HTTP2. E QUIC, o que é? O acrônimo de QUIC UDP Internet Connections. Aí começa a brincadeira legal, que eu vou falar um pouquinho, vou abordar um pouquinho mais ele, sei que é sobre dinamismo e tal, mas é o que vai vir daqui para frente na nossa vida. O Google já está usando ele há mais ou menos cinco anos, se vocês não sabem. Vamos lá. É o novo protocolo desenvolvido pelo Google, atualmente processo, padronização, grupo de trabalho QUIC da IETF, ativado desde agosto de 2003. Está vendo? no Chrome, ou seja, e é o protocolo de internet da próxima geração, projetado para compensar as deficiências do HTTP2. Ou seja, o HTTP2 com três danos já tem deficiência, que o QUIC, há cinco, já está matando elas. Construído com segurança em mente, porque o QUIC não roda se não for sobre a SSL. projetado para reduzir a latência devido ao handshake e perda de pacote. Handshake. Todo mundo sabe o que é que ninguém perguntou, não é? Handshake é quando o... vem cá, Handshake. Eu, servidor, e ele, browser. Entenderam? Handshake. É a comunicação... foi bem prático, vocês acharam que era palhaçado, mas nada não. É a comunicação entre o browser e o servidor. Então, para reduzir a latência devida ao handshake entre os dois. Ou seja, essa comunicação entre browser e servidor é para reduzir essa latência que ele foi criado. Aqui nós temos graficamente o protocolo HTTP2, o handshake dele, e o handshake do QUIC. Vocês podem analisar aí. Aqui nós temos o RTT, Round Trip Time, tempo de ida e volta. Aqui tem duas conexões repetidas e uma RTT, finalizando a primeira conexão com três RTTs. E no Speed, nenhuma conexão repetida, e a primeira conexão, uma RTT. Então, esse aí é o QUIC. Tá, galera? Isso, em desempenho, em carregar, carregar, cara, enfim, tem uma pessoa aqui, cadê ele? Tá aqui. descobriu que eu ia dar essa palestra, e antes da palestra consegui o meu contato, nem sei como. Me ligou no meu celular. E eu falei assim, cara, aí eu liberei uma, no meu server lá, uma, um painel para ele trabalhar, ó, bota o teu site mais pesado aí e vê o que acontece. Depois vocês perguntam para ele o que aconteceu. Eu falei assim, cara, não me deixe mentir sozinho lá, me ajuda. Por que usar o QUIC? Só para frasear aqui, o QUIC está disponível em apenas dois web servers. Lightspeed, pago, e, ah, candira, gosto desse sim, nunca ouvi falar nesse web server, mas é só nesses dois, está disponível. Redução do, por que que o QUIC é mais rápido, o QUIC, eu sempre boto o QUIC ali para vocês fixarem meio em QUIC, nunca mais vocês vão esquecer do QUIC. Reduz o tempo de estabelecimento de conexão para um carregamento de página mais rápido, usa a multiplexão para evitar o Head Offline Blocking, Head Offline Blocking, melhora o controle do congestionamento e eficiência para usar, eficiência da rede para uma melhor experiência do usuário, e efetivamente manipular a migração de conexão ao ambiente de rede altamente variável. Então, assim, é só coisa boa. ele é seguro, ele é estável, somente dois browsers, por enquanto, o suporte, Chrome ou Opera. Como ele é um, ele está muito novo ainda, só para vocês terem ideia, ele entrou no Lightspeed no final de 2017, esse protocolo, os browsers ainda estão no processo de implementação. O Chrome, como vocês viram, já o usa desde 2013. Quando você acessa uma página do próprio Google, ela já está implementada, esse protocolo, desde essa época aí, porque agiliza muito. imagina o Google, o que ele consome de banda, imagina o handshake que ele faz com o mundo inteiro, imagina o que ele economiza de transação, de velocidade, de tudo. Então, foi pensado nessa situação. Por que usar o Quick e por que ele é lesgal? Porque só o Google deve ter toda a diversão. Eu pergunto para vocês, por que não nós? Podemos ter o Quick no nosso site também e quem usa Chrome ou Opera acessar com um nível diferenciado. Quick é o futuro, seja parte disso. Todas as fontes estão nos slides. Aqui eu botei mais algumas coisinhas sobre qualidade de produção que está disponível para milhões de sites. possui lógica interna para se defender contra ataques de DDoS e de pacotes. A arquitetura é multiprocessada, suporta push de servidor, HTTP2 também, e é mais rápido. Pode ser usado como um proxy. Beleza. Vamos parar de falar do Quick. Quick é show, qualquer fera, ainda mais o de morango. vamos agora falar um pouquinho dos benchmarks do Lightspeed WebServe com o WordPress. Aqui nós temos, vou explicar para vocês como é que funciona o Lightspeed. Eu falei ali do LS Cache. O Lightspeed Cache é um plugin para o WordPress. Quem tem acesso ao servidor web com o Lightspeed, ao Cpanel, ao WHM, à administração do servidor, pode instalar o plugin sob demanda em todos os sites que tem ali. esse... Por que muita coisa assim, para mim, foi muito diferente botar esse WebServe na aplicação? Porque ele tem um plugin não só para... A gente está falando de WordPress, mas não só para WordPress, para Magento, para Drupal, para Diumla. ele tem um plugin para cada um desses, aonde o plugin conversa diretamente com o WebServe. E aí faz toda a diferença. Então, via plugin, você pode falar como ele vai se comportar, o cache é que ele vai se comportar. Então, é uma coisa assim... a aplicação está conversando com o cache que está lá no servidor Web, o cache geral. Porque existe o cache público, que é aquele cache geral, e existe o cache privado ainda, que é um cache como se fosse a tua sessão, quando você está logado. e mediante esse plugin, até quando abri um parênteses aqui, eu nunca tive a pretensão de vir palestrar nesse evento. Foi muito sem querer. Eu tive a pretensão, sim, de colaborar, de ser, de ajudar ali, credenciamento e tal. Porque, como eu trabalho há tempo com a depressa, eu falei assim, pô, está na hora de eu devolver alguma coisa para a galera aí. E eu vi a chamadinha ali num painel num site que eu estava, falei, ah, vou me cadastrar. Me cadastrei, 15 minutos depois o Donine me retorna. E eu trabalhei com o Donine há muito tempo. Eu falei assim, Donine, é organização... Eu nem sabia que ele era organizador do evento. Eu falei, ah, cara, aí ele falou, ah, Mauricinho, ele me chamou de Mauricinho, ah, Mauricinho, que legal, tá. Eu falei, não, vamos, aí a gente marcou um café, se atualizamos, está trabalhando o quê, aqui, lá, lá, E acabou que eu mandei, eu conversei sobre o Lightspeed, ele me fez algumas perguntas técnicas de, ah, mas, e esse negócio aí de cash, eu tive um problema sério, eu falei assim, ah, mano, nunca tive problema de cash. E aí, rapaz, como o tempo voa, pensei que ia ser mais rápido, e aí, eu, eu cheguei e falei para ele, cara, por causa do plugin, conversando direto com o web service, com o web server, ele agiliza muito o negócio, na hora que qualquer um faz um post dentro do WordPress, ele automaticamente já identifica quais páginas afetadas e já renova aquele cache para aquelas páginas, inclusive, isso pode ser configurado dentro do plugin, então, assim, você configurou uma vez o plugin, não te preocupa, sai postando lá que o cache vai se atualizar automático e ele vai dar miss no primeiro ali, vocês sabem, é verificar o cache no site, quem não sabe verificar um cache no site? o meu tamanho, só para eu ter ideia, é muito simples, você vai ali no Chrome, dá um F12 e aí dá um Ctrl F5, aí, quando ele carregar, todos os, aí você vai ver, vai na aba Network, se eu for muito técnico aqui, depois eu abro o meu computador ali e ensino a vocês que cada estrutura aqui não vai rolar, eu estou com medo de mexer nisso aqui, isso aqui é muita modernidade para mim, e, eu vou falar e depois vocês me alugam ali, não tem problema, aí ele vai listar todos os arquivos do site que ele baixou, aí você vai lá no primeiro, que é o HTML, e dá uma olhada ali nos cabeçalhos HTTP, e nesse cabeçalho vai estar lá uma tagzinha lá de cache e tal, e nessa tagzinha ele vai estar hit, é que ele veio do cache, miss, é que ele não veio do cache, ele gerou aquele em tempo de requisição. Então, depois que disso aí, depois que ele gera o hit lá, é só alegria. Aqui tem algumas benchmarks do próprio site da Lightspeed, com um plugin de cache, ali, o W3TC, mais Apache, e só o Apache, ali com outro plugin de cache. Aqui, nós temos um benchmark com alguns, essas três da direita, 10 users e 100 users ali, essas três da direita, azul, amarelo e azul, são dos Lightspeed, porque o Lightspeed, ele pode ser usado com outros plugins de cache diferentes, W3TC, WP Rocket e o LS Cache, que é o azulzinho, que é o que mais deu lá em cima. O Keep Alive, o Without Keep Alive, é quando não tem na mesma conexão, ele faz várias requisições. e tem também, opa, opa, na mesma requisição, e ultrapassa 5 mil transações por segundo, usando o LS Cache. Então, é bem poderoso. aqui, dentro do WHM, o painelzinho de configuração, tem uma linha ali, a segunda linha de ícones, que são essas aqui, botei um pouquinho maior para a gente poder ver. É aqui que a gente consegue gerenciar o plugin dentro dos sites, quando clica ali, Manage Cache Installation, nesse primeiro aqui, aí, ele lista todos os sites, quais que estão habilitados com o plugin, e se eu quiser habilitar ele na hora, é só eu clicar em Enable, se o plugin já tem, se o site já tem o plugin de cache, ele fala, ele flagra, precisa tratar esse site aqui, porque ele não faz forçadamente, aí tem que avisar a pessoa do site, ou se o site já tem, eu tiro o plugin do cache e habilita ali. e vamos à prática, faltando um minuto, complicou. Quem quiser baixar, pode baixar, a prática vai ficar para depois, e vamos liberar para as perguntas. E aí, alguma pergunta? Manda. Microfone lá. Dá para usar o Quick, se eu for usar em alguma aplicação com C Sharp, sei lá, que não vai ser Apache rodando. C Sharp? Como assim? É tipo, consumindo? É o IES da vida, e usar o Quick de protocolo? Não, porque o IES não tem implementado. Quando o IES tiver, você pode usar. Então, atual, não tem solução. O Lightspeed, é a mesma coisa que o IES, é a mesma coisa que o Apache, que é o NJX, entendeu? Então, só quem implementou o Quick, é o Lightspeed, e o tal do outro lá, que eu não sei o nome direito, Cândida, sei lá, um negócio desse sim, louco. São só dois web servers. Tá, e o Lightspeed tem suporte para C Sharp? Para a linguagem? Não. Não? Eu sou desenvolvedor do .NET, mas o Lightspeed não é para .NET. É porque, como eu falei, seis anos atrás, para sites, eu elegi a plataforma WordPress para eu construir sites. Eu não ia construir sites em .NET, entendeu? Com relação à conexão UDP, eu estava falando sobre o protocolo Quick, e pelo que eu entendi, a garantia de dados, de coerência dos dados, é feita toda no lado do navegador. Porque o TCP, ele garante que todos os pacotes cheguem. O DP não tem mais essa checagem, o protocolo não fornece mais essa garantia. Agora está sendo feito do lado do cliente. É porque ele é sobre SSL. Então, ele tem que chegar lá e tem que decriptar. Mas, assim, não importa muito se é sobre SSL, ou sobre não, mas é que ele é determinado, ele determina se a sequência de pacotes chegou, quem determina isso é o lado do browser, correto? É o browser que faz essa verificação se está certo, se não está certo, se chegou todos os pacotes ou não. Teoricamente, sim. E, na tua experiência, você chegou a ver se do lado do cliente aumenta muito o consumo do browser para fazer todas essas verificações? Porque o protocolo, o TCP praticamente faz toda essa parte do lado do sistema operacional mesmo, lá nesses calls. E aí, eu não tenho a mínima ideia de como funciona essa parte no lado do browser. Eu também não tenho a mínima ideia. Entendeu? Ah, entendi. Porque é algo novo, por exemplo, para mim, e é algo quase transparente para nós. Tipo assim, habilitou o quick ali, tem que habilitar o quick no light speed, o negócio passa a funcionar ali de uma forma... Da forma que eu consegui entender, interpretar o protocolo, ele funciona, ele simplesmente tirou do lado da camada do sistema operacional, da pilha TCP, jogou para o DP e quem está gerenciando isso é o browser, tanto é que hoje só tem dois browsers que são compatíveis. Eu não cheguei a pesquisar essa tua pergunta da conferência. Eu acreditei que ele confere. Tranquilo. Entendeu? Obrigado. Nada. Quem quiser depois, eu abro minha máquina ali e mostra as paradas acontecendo. Bom, a minha pergunta é muito parecida com o colega ali. Pois não. Mas ele já espanou sobre o UDP ali, mais ou menos o que eu pensava. Eu queria saber se existe, então, a diferença entre o protocolo quick e o UDP, que me parece que são bem parecidos. Não, o quick, ele roda em cima de UDP. Entendeu? Ele é um protocolo de transporte. Tudo bom, velho? Tudo, né? Deixa eu fazer uma pergunta ali. Pois não. tu escolheu ele como web server com base nos teus testes que tu fez. Eu escolhi ele porque ano passado eu tive um problema de desempenho num site que tinha um portal de notícias e quando publicava alguma notícia escabrosa assim na fanpage, tinha cento e poucos mil seguidores, o portal fazia assim e aí, meu amigo, Lightspeed resolveu a minha vida. Tá, mas quando aconteceu isso, tu usava o que como web server? A plástica não usava Nginx, não? Usava Nginx e só que não tinha o cache. Não usava o Vanish? É, não usava o Vanish. Tá, mas tu chegou então tu não chegou a fazer teste com Nginx e Vanish? Não. Tá, eu só fui pra ele porque eu cheguei a fazer esse tipo de teste. Então assim, eu tenho um cliente que ele tem 30 mil visitas diárias únicas. Diária, né? Eu tive 4 mil visitas instantâneas no final do ano passado. Usando o Lightspeed. Aham. Isso. É, vou ser franco contigo. Nas primeiras vezes caía porque estava mal configurado. Certo. Entendeu? Então a parte boa da licença é essa. Está mal configurado, o help. Ah, aqui, aqui, aqui. Pum. Vum. Boa. Entendeu? Tá, mas no caso era uma coisa boba. Ele tem um limite de conexões. Eu aumentei o limite e fui lá pra cima. Não, tranquilo. A parte da configuração. Mas o ponto que eu queria chegar é se tu tinha feito um teste anterior com a NGNX e o Vanish. Não, não fiz. Eu não fiz porque foi um amigo que me indicou porque o processamento estava muito alto e por ele trabalhar com esse cache, ele joga o processamento da máquina lá embaixo. O Lightspeed joga o Lightspeed. E aí eu já usei, ele botou o trial lá, eu já me apaixonei e comprei uma licença. O que me preocupa é a questão do Quick ali. O Quick, tu disse que ele só vai rodar sobre HTTPS, né? Só que nos testes que eu fiz de benchmark, eu perdi muito tempo pela questão de HTTPS. Sem HTTPS, ele toca direto, não tem estresse nenhum. Mas com HTTPS, o cara já percebia ali que eu tenho muita perda. E aí o NGNX com o Vanish e mais um Web Server na frente, passando só a requisição HTTPS, está tendo uma certa performance superior ao Lightspeed, entendeu? Entendi. Então eu queria ver se tu, na questão do Quick... Talvez habilitando o Quick, ele melhore para ti. É, eu não conhecia, eu vou ter que fazer esse teste. Tu já fez esse teste? Não. Eu só habilitei o Quick e está funcionando. Beleza. Não, é, porque como eu já tive esse problema, eu queria saber se tu... Teste de... Geralmente, esse cliente que eu tinha, ele não é mais o cliente meu, optou não trabalhar mais com a gente. Beleza. E... Hoje os testes que eu faço, que são os sites mais tranquilos de acesso, eu vejo mais o tempo da resposta do primeiro byte. O TTFB ali, o Time Transfer First Byte, que é quase o tempo de latência do site. Tu está usando o Quick em todos eles, no caso. É, eu habilito... Eu uso o... Let's Encrypt, e aí eu boto o SSL em todo mundo, e habilitei o Quick no servidor Lightspeed, e automaticamente ele vai, quem... O browser que vai, vai, o browser que não tem, não vai, vai via HTTP 2. Beleza. Acho que complementando também a discussão anterior ali, eu tenho um site que eu fiz um teste, quando entrei em contato com o Maurício, eu peguei um site de um cliente que era... Quem aqui nunca, né, comprou um tema, e aquele tema cheio de... Um monte de chamada de JavaScript lá, com um monte de função. E não é um tema que é bem otimizado. Aí, eu usava esse site no MediaTemple, um servidor nos Estados Unidos lá, e a princípio estava o máximo de configuração, depois de milhões de testes, com o W3 Total Cache, o Optimize, e outros plugins, para otimizar ao máximo. Quando entrei em contato com o Maurício, e ele configurou lá para mim esse servidor, esse site aí, ele ficou... No primeiro acesso, antes de buscar do Cache, já foi mais rápido, mesmo o outro já com o Cache, e ambos com HTTPS. E depois que ele... Na segunda requisição, depois que ele pega do Cache, assim, fica em torno de 70% mais rápido, para carregar. O outro já, assim, é um site em e-commerce, na página de listagem de produtos lá, era uma quantidade grande de produtos, carregava, assim, em torno... Terminava de carregar em torno de 5 segundos. Depois, com o Lightspeed, a experiência pessoal, não sou desenvolvedor ao ponto de entender o que acontece debaixo dos panos, mas na prática, ali pelo console, ali pelo network, checando dava em torno de 2 segundos, no máximo, para terminar de carregar 100% da página. Total, né? Mas o primeiro byte é quase o tempo de latência. É, é muito rápido, sim. Bom, mas agora a minha pergunta é sobre a parte de segurança. Eu sempre utilizei plugins de segurança, o WordFence e outros, para o site. Com o Lightspeed, parece que tem uma camada ali, antes de... Nesse protocolo, existe uma segurança a mais, mas nada muda na aplicação. Então, ainda é necessário continuar usando esses plugins, assim, de... Porque são coisas... É aplicação, né? É aplicação. Então, se eu estou errado, alguém me corrija aqui. O nosso amigo lá. É que a segurança da aplicação tem que ter. A segurança do servidor, aí é a responsabilidade do servidor, mas da aplicação tem que... Se a tua aplicação está com falha, o servidor está fechadinho, mas a aplicação vai entrar de qualquer jeito. Quanto custa, em média, uma licença vitalícia, para ter uma noção, assim? Ah, vitalícia? Acho que é um... É que, assim, a licença são quatro... Quatro ou cinco níveis de licença. Aí começa com a mais baratinha, eu vou falar que eu sei que é 14 dólares por mês. Aí depois vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, aí eu sei que a última ali é 46 dólares, ou 90 e poucos dólares, mas aí é para uma porrada, assim. Eu uso a de 46 dólares, que é de dois cores, e tudo ilimitado, memória, tráfego, tudo ilimitado, mas esses dois cores não quer dizer que a máquina tem que ter dois cores. A licença de dois cores é para uma máquina com, no mínimo, 16 cores. Entendeu? A vitalícia, cara, acho que é uns 400 porrada, uns 700 dólares, mas é uma vez só. E aí você pode mudar de servidor, é muito fácil, você muda de licença, tira daqui, bota lá, é bem barbado. Mas no site da Lightspeed é bem fácil de achar ali, vai ali no price ali. Beleza? Show de bola! Obrigado.